E você, como eu aposto muito ao vivo ali no CSGO, você tem meta, cara, de ganhos, de perda? Porque envolve um pouco do emocional também, né? Sim, mas eu não tenho meta por quê. Eu tenho uma grade de jogos ali, né? Que eu olho que os jogos vão rolar no dia e os jogos que vão ser transmitidos, que vão abrir na casa, né? E eu vejo... não é todo jogo, tem dia que eu perco o dia todo, eu não vejo uma oportunidade. E tem jogo que dura três horas, velho, três horas e meia. Então, ou seja, eu perdi meu dia todo? Não, eu adquiri conhecimento que eu fiquei assistindo. Mas eu fiquei o dia todo assistindo e não achei uma oportunidade. Isso é normal, do mesmo jeito que vai ter dia que eu vou estar assistindo e eu vou achar umas três, quatro oportunidades. Às vezes eu acho duas oportunidades no mesmo jogo, três oportunidades no mesmo jogo, e nos outros jogos eu não acho nada. Ou então eu vou achar oportunidade só no último jogo, entendeu? Mas a partir do momento que eu estou estudando, que eu tenho o meu método e se encaixa no meu método ali, e eu vejo que a probabilidade de eu vencer é maior do que a de eu perder na aposta, não tem um porquê eu não fazer, entendeu? E se eu for pensar nisso aí ao contrário, quando eu estou no red, ah, eu estou no red aqui, velho, não vou fazer essa aposta não. Por que você não vai fazer? Sabe o que vai acontecer? Você não vai recuperar nunca. Você nunca vai recuperar seu red. Por quê? Se a aposta que você fez, que fez você entrar no red, tinha valor, e você fez e você entrou no red, por que você não vai fazer a aposta que tem valor também, que pode te tirar do red? Que a aposta que tem valor. Você não vai fazer a aposta que não tenha valor, que você esteja forçando a aposta. Uma coisa, eu estar mais 30 no mês e falar, pô, tem essa múltipla aqui, eu vou fazer essa múltipla aqui com 0,25 ou com uma unidade, porque eu já estou muito bem, e é uma múltipla que tem probabilidade de bater de 50 a 50, 40 a 60, e se bater é estouro. Aí sim, beleza. Mas se você está no mês de 0,0, você não vai falsar bet, você não vai ficar enviando múltipla para tentar recuperar tudo de uma vez, você não vai fazer isso. Mas você não tem por que não fazer uma aposta que tenha valor, entendeu? Porque senão você nunca recupera. É, porque se o cara aposta por valor e ele deixa de apostar, ele está faltando técnica ali, né? Exatamente. Ele está sem mentalidade, ele não tem maturidade, e infelizmente ele não serve para fazer aquilo ali. É esse o meu pensamento. É melhor você pegar, ah, quando eu estou no green, eu sou bom pra caramba, meu mental é bom, eu faço mais dinheiro. Mas quando eu estou no red, é mais importante você ser melhor no red do que você ser melhor no green. Por quê? No green todo mundo está bem, todo mundo está feliz. No green parece que cola a sorte do seu lado, que você faz uma aposta horrível, ela bate. Tem essas coisas. Quando você está no red, meu irmão, parece que a melhor aposta do mundo, que tem 99% de bater, ela dá red. Parece, mas ela entra nesse lançamento. Você fala, caraca, essa aposta não tinha como dar red, dar red. Eu estou no pior mês da minha vida, eu vou parar e tal. Cara, continua trabalhando, presta atenção. Ah, olha o que você fez nas outras apostas. O que é que deu errado aqui? Pô, eu entrei aqui porque eu dei uma forçadinha aqui, realmente forcei. Às vezes na hora você não vê isso, mas se você voltar para estudar, você enxerga alguns erros seus. Eu faço isso direto. Eu anoto os mercados que eu entro. Fala, caraca, esse mês aqui, esse mercado não me deu bom não. Por que esse mercado não me deu bom? Aí eu vou olhar e falo, caraca, teve alteração dentro do mapa. Mudou o local, tem lugar que está dando tiro, está varando. Eu vou olhando essas coisas, entendeu? Aí eu vou me ajustando. Aí no próximo mês, eu já não fecho mais negativo. Entendeu? E se você não for se ajustando, não for tendo essa consciência de que no red você tem que ser melhor que no green, você vai só se afundar, pô. Você tem que ser melhor no red do que no green. É, não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você aguenta perder, né? É, exatamente. Parece aquela frase do Silvestre Stallone, né? É. Não é quanto você bate, quanto você aguenta apanhar. Então, se você olhar na sua banca lá, está negativo, mas você tem confiança no seu serviço, no seu método. É uma coisa, é um método parar de funcionar porque a casa se ajustou, mudou as odds e tal. Aí é uma coisa que você tem que rever, tem que estudar de novo. Mas se é por causa que, pô, ah, um jogador vacilou aqui, eu, ah, pô, tomei red aqui na linha muito boa, mas foi por causa da, igual futebol, ah, arbitragem aqui, não marcou o pênalti, ou marcou o pênalti que não existiu, expulsou um cara que não era para ter expulso. Entendeu? Acontece essas coisas também. Isso não é culpa sua, cara. A sua leitura você fez, a leitura estava certa, mas infelizmente tem N fatores que ocorrem entre o jogo que podem atrapalhar a sua aposta ou podem te beneficiar também, que pode expulsar um cara do time adversário e vai aumentar ainda mais ainda o valor da sua aposta. Então tem N fatores. E no longo prazo eu creio que isso se anula, isso que te beneficia e que te atrasa. No longo prazo se anula porque você vai estar sempre no valor, entendeu? Com certeza, com certeza, cara. Tem que avaliar o que você consegue controlar, né? O que é que você consegue controlar? As suas apostas, as suas escolhas. Exatamente. Por isso que é importante a planilha. Às vezes o esporte, o que aconteceu dentro do jogo, não tem como controlar aquilo ali e acabou. É, porque não é você que está jogando, não é você que toma a decisão. Então não tem como você controlar aquilo ali, entendeu? E querendo não, o zebra acontece em qualquer lugar, em qualquer esporte. Tem a questão do cara estar no dia dele, estar jogando. Tem a questão do cara não estar no dia dele, o cara está passando mal, você não sabe. Você está fazendo a leitura do jogo. O cara joga bem, mas o cara está indo jogar passando mal. Quem sabe disso? Às vezes você está trabalhando aqui, eu não sei se realmente você está bem para o ataque, entendeu? Mas você está aqui, está trabalhando, está dando seu esforço, mas você não vai fazer 100% igual você faria se estivesse bem, entendeu? Exato, exato.